Bom, prólogo tá feito. Agora vocês vão ter uma palha em Duarte, porque tá cedo ainda. Ah não, tem capítulo 3 ainda. Troll e seus companheiros partem para Calendor e sua frota de navios roubados e são surpreendidos por uma tempestade violenta em alto mar. Para evitar que os navios sofram danos inseparáveis, Troll ordena que a frota procure abrigo na enseada de uma ilha remota ali por perto. Ah é, a missão dos Murlocs, lembrei. É verdade. Zan, que orc é esse que não queima a casa e tem armadura de couro? Orcs do Warcraft, cara. Os únicos orcs que é difícil de odiar. Que sorte encontrar essa enseada. Acho que nossos navios não aguentariam muito mais naquela tempestade. Chefe guerreiro, metade dos navios se perdeu e o resto tem danos graves. É melhor nos acomodarmos então. Podemos ficar nesta ilha por um tempo. Chefe guerreiro, sinto uma magia estranha à nossa volta. Olha o saqueador aqui, mano. Lá está a fonte dessa magia. Tem alguém nos observando. É você. Sendin. Sua chegada apareceu na minha visão. O ciborgue. Especialmente você, ô vidente. Ou será que a minha mente está me pegando pra vocês? Olha os trolls aí. Parece que esse troll ficou tempo demais na ilha. Somos reais ou bastante, ancião. Meu nome é troll. Sou Sendin, líder dos trolls. Essa ilha era só nossa, mas não é mais. Você e seus amigos devem tomar cuidado, hein? Os humanos ergueram um posto avançado na ilha faz um tempo. Humanos? É, perseguem a gente dia e noite. As patrulhas deles estão por todo lado. Olha as construções, cara. Logo vão achar vocês também. Bem, eu prefiro encontrá-los primeiro. Não podemos arriscar que as patrulhas deles alertem um posto avançado sobre nossa presença. Logo tá, meus irmãos. Vamos embora. Boa sorte, meu amigo. Falou aí, quer. Eu tenho uns assuntos importantes. Vai lá. Mais logo a gente se vê. Vai lá. Logo regar no cu. Agora vamos trollar geral, hein? Pela honra. Ah, os wards são dos trolls. Ah, tem demonidor agora. Vou botar um cego pra bater nos humanos. Demonidor. Preciso disso aqui. Piadas dos trolls. Vamos lá. Acho que não tem narrador de saber isso. O que é pra eu fazer? O que é pra você fazer? Piada. O que? Deixa comigo. Vou tirar um peso das suas costas. Quero um charuto? Não. Dá um oi pro meu parça. Quem é seu parça? O que é pra eu fazer? Deixa comigo. Vou tirar um peso das suas costas. Quero um charuto? É, só isso. Dá um oi pro meu parça. Eu sou o chefe guerreiro. Aqui é os barcos. Então não vai ter nada. O que eu preciso aqui? Balaurt. Balaurt é a melhoria da cidade aqui. Ok. O que foi? Os espíritos estão inquietos. Ei, cara. Fala aí. Sendin falou que você vai ajudar a gente a se livrar dos humanos. Vou tentar. Sabe, essa fonte curava todo mundo que bebia dela. Mas tem gases estranhos do subterrâneo poluindo a água. Com alguns ingredientes, Sendin pode fazer uma poção purificadora. Quem sabe se ajuda. Eu não lembro de todas as falas dos carinhos. Desculpa. Minha vida pela horda. Ninguém sobreviverá. Ninguém sobreviverá. Pela honra. Precisa de alguma coisa. Eu sou o chefe. Tem uns lobos aqui em cima. Já liberou a magia de invocar os lobos também. É boa. Vou pegar um dobo aqui. Vamos logo com isso. Você acha que eu vou lembrar a fala de todo mundo, cara? Eu tenho memória boa assim não. Até parece que não me conhece. Sacerdote isso aqui? Eu sou o chefe. Pela honra. Pé grande. Batei o pé grande. Por que eu desisti? Estou quase terminando de melhorar aqui. Tenda dos espíritos. Bestiário. Bom, bestiário para o raider são muito bons. Você pode destruir estruturas. Pesquisa concluída. Opa, pegamento da fera. O que é isso? Sim. 25% de dano. Bônus às unidades próximas. Durante 45 segundos. On double. Aprimoramento feito. Agora você pode treinar demolidores no quartel. Tenda da perdição. Vamos treinar demolidores. Estava sendo atacados. Precisa de tocas. Preferência aqui para defender do ataque dos humanos. Faz uma atua de vigia aqui também. Aqui. E aqui. Os espíritos estão inquietos. Mestre. Pela honra. Ué, rapaziada. Todos do órgão. Todos do órgão. Sem problemas. Os órgão estão... Vamos. Desquisa concluída. Aqui. Hum. On double. Aqui foi. Próximo. Aqui embaixo. Sim. Ah, cinemática vai estar nível World of Warcraft, né, velho? Que sempre foi uma lindeza. E é mais recente, então... Precisamos de mais lenha. Lenha neles. Construa mais tocas. Opa, peraí. Tem gente... Humanos. Os espíritos. Hora de matar. Pela honra. Os espíritos estão inquietos. On double. Tem para chegar aqui. Sim. On double. Se eu comprar, eu consigo jogar com vocês? Consegue. Sim. Pela honra. Amanhã faremos multiplayer com todo mundo que tiver o jogo aí. Acho que o máximo tem oito pessoas no momento. Rapaz. Mas se tiver mais que oito pessoas, a gente tenta. On double. Hum. Lognarache. Tomou bonito, mano. For doom ever. Trabalhe direito. Pela honra. Vamos lá. Vamos levar os itens aqui. Vai virar uma fonte da cura. Trabalho feito. Pô, faz mais uma barra pra mim aqui. Precisa de algo? Depois vai concorrer com mais uma galera aí. Aqui que abrimos um espaço também. Sim, nós desmatamos a Amazônia. Como você descobriu? Vamos colocar aqui, bestiário. Pô, os caras vêm atacar. Vamos ver aqui. Opa. Oi de novo, Forastero. E aí. Esses ingredientes são bem o que eu preciso. Poxa, da hora. Agora, nossos guerreiros podem se curar. Deixa eu te dar uma coisinha aqui pelo incômodo. Essas proteções contêm magia de cura. Sem dúvida vão te ajudar. Ah, ele é um witch doctor, velho. Eu tô achando que ele é um herói, velho. Eu sou. Nossa cidade está sendo atacado. Hum. Pesquisa concluída. Tava achando que ele é tipo um herói, mas não. É só o witch doctor normal, velho. Eu acho que eles chamei mais espiões pra esconder aqui. Porque se você esconde os espiões aqui, eles começam a remessar a lança. E quanto mais espião tem aqui, mais dano dá. É, isso aí não mudou ainda no jogo. O máximo de unidade você pode segurar é 12 em um grupo. Uma pena. Trabalho feito. Pois não. Pois não. Trabalho feito. Raider. Precisamos de mais ouro. Precisamos de mais ouro. Os espíritos estão inquietos. Hum. Daqui a pouco aparece a Geralda tá chorando e reclamando que você tá roubando o futuro dela. Pela honra. Não roubou nada não, velho. Pô, tu não curou ali, velho. Um monte da vida aqui, ó. Cura aí. Um cara que tem vida, velho. Cura aí, velho. Basta falar. Sim, eu tenho muitas catapultas. Catapultes. E sim, as catapultas atiram sozinhas. Elas não precisam de piloto. Vamos logo com isso. Só dá um save aqui, né? Porque vai que o jogo decide fazer eu perder. Trabalho feito. Será que os cachorrinhos são rosas, João? Sim. Pela honra. Pela honra. Opa, uma base pra se expandir aqui. Vamos logo com isso. Pela honra. Pela honra. Sem chefe. Os espíritos estão inquietos. Anda. O problema das catapultas dos orcos é que elas chegam em suas unidades quando você está atacando junto. Então só sobrou a base do inimigo. Pela honra. Rapaz, você está analisando a política dos grupos, cara. Pelo amor de Deus. O que é que é pra eu fazer? Eu sou o chefe guerreiro. Sim. Onde é que é? Alguma coisa aqui em cima pra ganhar XP. Tem uns gnos aqui. Pela honra. Anda. Estamos sendo atacado. Perder. Pela honra. Opa! Aborta a missão do avanço Destrói a toa Como é que eles estão trazendo o exército deles agora? YOLO! Os espíritos estão no poder Sua insolência me espanta São brutos ignorantes que só conseguirão morrer Como é então? Eu sou um espírito É na onda Opa! 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 Ata todo mundo Vai deixar esses malucos ai Vai morrer de poma ai Elias Ta parecendo aquele do Brasil onde os presos tem a liberdade de matar a facção rival Ai não tem essa liberdade não Estamos sendo atacados Siga lutando homens Estamos quase lá Caraca a maior galera Vamos matar todo mundo Ohhhh Vamos lá, vamos lá Quê que ponei esse putaço aqui Não é o velho XP, velho Maravilha, deixa eu te matar Deve estar dando erro Porque ele lançou hoje, né Skavings Lançou hoje, tá todo mundo indo atrás Aí vai dar erro mesmo Pera, tem um caminho aqui pra cima Isso aqui não dá pra vir pra cá, né Aqui também não Então eu tô no caminho certo É aqui mesmo Esqueletinho Vamos logo com isso Pela honra Sua hora chegou O peixe tem sangue e os virgem os orcs na meta Eu sabia que nos encontraria, chefe guerreiro Pela honra As aranha Quem tu quer ver, amor? Meus espíritos estão me guiados Pela honra Eu tô cheio de bagulho aqui, mano Usa opção de mão Que isso Ficamos usados por 150 pontos de vida De todas as unidades aliadas E não mecânicas ao redor do herói Pronto Só pra ganhar esse daninho aqui Morrer uma galera, hein Esses humanos devem ter lutado bastante Uma pena que não foi o suficiente Seremos emboscados Com tantas cavernas à nossa volta, tá legal? Veja só Ninguém sobre ele Pela honra Pela honra Pós secreto? Pela honra Acho que não passei nessa menina uma chance Talvez se usasse os orcs da aranha Então, vamos ver Afinal, só tem três Nada de bons secretos Já ganhei, rapaz Aqui é bonado, velho Paguei mais 50 reais Pra ganhar a garra mais Brincadeira O cara achando que é Shadow of War É foda Ela devorou a minha vida Ela devorou a minha vida Não vai dar uma alcaria, não Tá na mão, brother Vamos logo com isso Orbe de fogo Olha aí, mais coisa pra pousar, velho Pera aí Pera aí Pera a galera aqui Usar o pergaminho da fera Foda-se Orbe de fogo Vambora Pela honra Sim Tô explorando, cara Tô explorando, cara A signatina de onde tá me dando aqui Ela acha que eu julguei vocês por perto da minha vida Quem nunca andou na lava? Quem nunca andou na lava? Ninguém sobreviveu Tomei bola de fogo Agora ele me dá item, jogo Dedico meu poder à horta My life for the whore Até que eu vou jogar fora aqui mano? Só um pergaminho de cura né? Os espíritos estão inquietos Joga aí tem fora? Pela honra Vamos logo com isso Sim Vai levar o pergaminho Log rega no gu Hum 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 Não tem nenhum caminho que dá pra seguir aqui O caminho é bem linear Por que estão admirando o pergaminho de mana ai? Eu sou o chefe Opa, já pegamos o centro de sangue Para usar? Oriente-me Os espíritos estão inquietos Aí sim, centro de sangue, mas não vou pegar aquele negócio não Hum Ei chefinho Parece que tem uma passagem aqui Quem sabe dá pra achar uma saída Vamos ver Vamos ver se conseguimos romper esses pedregulhos Opa, passou de mana? Ah, não quero não Tá rompendo o meu atirado Onda Sua hora chegou Ninguém sobreviverá Chegou bem a tempo Cheguei ai O cara fazendo churrasco de boa Volta lá cara, não vou te matar não Sério Faz seu churrasco lá Prometo que eu não vou te matar Vai embora Eu vou te matar Já está fazendo churrasco de boa Faz seu churrasco dele Vem para o seu churrasco Pelo barco, terra da perdição Os espíritos estão inquietos Outro pergaminho de cura Então, vamos a esse Embora eu acho que é um poder acumulado Que é item de carga HONDABUL SIL PELA HONRA SUA HORA HONDABUL PELA HONRA LAKUNARASH NINJAI SOBRE HONDABUL HONDABUL PELA HONRA HONDABUL 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 Lá pra frente aí galera 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 Capuzo da astúcia Agilidade e inteligência Usa a poção de mana Pega essa merda aí Aí vendo essa mecânica maravilhosa Um herói pode segurar 6 itens Vamos fazer um mod disso Aí surge o que é Dota A origem do Dota pra vocês PELA HONRA HONDABUL PELA HONRA HONDABUL NINGUÉING SEGURAM ONDABUL HONDABUL PELA HONRA ONDABUL Quem é esse cara? Quem é esse cara do gigante? O cara tem um monte de martelo Eu sou um cheiro Honável Pelo martelo da perdição Pela honra Deixa o cara gritar pela honra O cara é honrado Qual o problema Tem muito mal foguado A gente tá maluca Pela honra Sim Pela honra Sim A bruxa Essa é a bruxa Hum Lobos Vlau Sim Aparecendo A bruxa A bruxa A bruxa A bruxa Vamos logo com isso Pela honra Será pra sempre lembrada em nossos corações Sim As missões elas te travam em certos níveis Então você não avança muito rápido Então tipo essa missão travou a gente level 5 Pela honra Pela honra Sim Os espíritos estão inquietos Creio Creio que não somos mais bem vindos aqui chefe guerreiro Ah você não disse Vamos logo com isso Sua Lok Hagar Lok Hagar Chefe guerreiro Senjin foi capturado pelas criaturas peixe Tentei impedir mas eram muitas Disseram que vão sacrificar para a bruxa deles Então não temos tempo a perder Senjin precisa ser libertal Saiadinho Chefe guerreiro Sinto o escudo protetor em volta do feiticeiro Eu acho que aquelas três criaturas peixe estão ajudando a mantê-lo Tolos patéticos Não os impedirão de receber o que foi prometido Senjin Não se desespere Logo se juntará a ele Martão maluco sangue bom Talvez você e sua bruxa possam discutir isso no além Oh Os espíritos estão inquietos Cheguei caralha Vamos logo com isso Os espíritos estão inquietos Pela um Porrecer Porrecer Poder Porrecer Vamos logo com isso Os espíritos estão inquietos Vai malato Torção No Toca NÃO Ele é tipo um herói, mas é uma hora de mentir isso. Era só um murloc normal antes. A visão me disse que tu ia tirar o meu povo dessa ilha. Tu não tem muito tempo, jovem. Vai! Mas você e seu povo virão conosco. É tarde demais. Já acabou pra mim. Quem quiser me seguir enfrentará muitos perigos. Não será fácil. Mas se quiser se juntar a nós, será bem-vindo. Sim, cara. Logo não vai ter mais nada por aqui mesmo. Vamos com você. Esses caras são muito gente boa. Esses caras são muito gente boa. Façam as pazes com seus deuses, criaturas terrestres. Não podem escapar das correntes da morte tão facilmente. De onde vem essa voz? Não sei. Mas não temos tempo a perder. A caverna está prestes a desabar. É verdade. Vitória! Agora é a última desse prólogo, se eu não estou enganado. Antes eram três missões só do prólogo, que eu me lembro. Contagem regressiva para o extermínio. A luz do sol sauda a Trau e seus companheiros quando escapam do covil subterrâneo e retornam à superfície. Estamos chegando em Calendor. Criaturas terrestres. É uma naga mesmo. Vocês massacraram meus lacaios e profanaram meu santuário. Agora serão afogados pela ira das marés. Não tinha essa bruxa do mar não, velho. Não haverá mais sacrifícios hoje, bruxa. Volte para as profundezas de onde saíram. Olha o reflexo do Zork na água ali, mano. Muito bem. Sua escolha foi feita. Prepare-se para respirar pela última vez. Finalmente, chegamos ao atracador. Chefe guerreiro, enquanto estava fora, o vulcão aqui perto entrou em erupção. A ilha inteira começou a afundar. Que merda, hein? Quanto tempo para consertar os navios? O conserto já está quase pronto, chefe guerreiro. Então termine de uma vez. Já vamos ter companhia. Defendam os navios a qualquer custo. O cara está dando machadada no navio assim, com o certo? Sim, tem a variação dos murlocos, velho. Está muito bem feito. Esse é só um murlocinho qualquer. Tem que resistir por 20 minutos. Tem uma fonte da vida aqui. Ei, aonde os outros foram? Foram com você? Vamos logo com isso. Resgate estuval para obter reforços. Ok, estou indo. Não temos muito tempo. Preciso de ocas. O que foi? Ocas urgentes. Aqui é para o pessoal da madeira. Aqui também o pessoal do ouro. Ai, que música gostosa. Que música gostosa de se ouvir. a mensagem do estado. Ela está durmindo a minha vida. Ele está durmindo toda hora. Ela está durmindo toda hora. Essa missão ai está muito útil. Essa missão ai está muito útil à missão do Starcraft. Uma defesa? Que? Essa missão aqui está muito final do Shadow of War. 20 defesas Vamos tentar que o bicho está dormindo Vamos passar reta aqui Deve ter coisa importante O bicho está levando nova ali Vou pegar isso aqui Olha lá Nossa cidade está sendo atacada E aí, eu morro aqui Trabalho feito Eu sou o chefe Está atacando minha cidade Pesquisa concluída Mano Eles têm que se formar realmente A última missão é você enfrentando as Nagas As construções das Nagas estão aqui Habitantes das Marés Que foda Foda, foda Será que, mano A chance de lançar a facção das Nagas É alta, hein Quem tu quer ver? Você que manda Trabalho feito Nossa cidade, isso é uma cascada O que é que é? O que é que é? Nossa, sai fora daqui, meu bagulho, tá louco, eu preciso de mais gente O bagulho está louco, tá lotado de malandro Esse treino é muito rápido Sim, eu vou na batalha, depois que acabar isso aqui eu vou na batalha customizada, ver se aparece É, eu preciso de um bagulho aqui Mais lenha, desce a lenha neles Tem a falta da cura aqui, né, velho, o moscano aqui Só falta a história com os Murlocs, porque a falta de gente está criada Mas a história dos Murlocs é a história do Hidman, velho Eita, caralho, tem um colete de granito aqui, mano, do nada É fora, velho, é fora, é fora Os caras nem podiam recrutar esse bicho aí Trabalho feito O que foi? Pesquisa concluída Não é possível, velho Nossa cidade está sendo atacada Como posso ser atacado? Não é possível Mestre L'Octaw Basta falar, está pronto para viajar Vamos meter vários Raiders aqui, mano, para destruir as construções deles Precisa de alguma coisa? Trabalho feito Os espíritos estão aqui O que foi? Zoczoc O que deseja? O que deseja? Basta falar Pronto para viajar Precisa de alguma coisa? Não Põe regeneração de vida aí para eles Força bruta Precisamos de mais lenha Precisamos de mais lenha A habilidade de luta dos brutos Com aumento de pontos de acerto de 100 E bônus de 3 em dano de ataque Perfeito Vamos matar tanta mata aqui Que o Cenarius vai vir a 1 Pronto para viajar Pesquisa concluída Precisamos de um jeito de sair da ilha Tem Estamos fazendo isso Boa escolha, cara Boa escolha Pesquisa com a ilha vai afundar rapidinho Vamos com você, cara A salve Boa escolha, cara Agora mesmo Legal é o tempo Tô vendo, 13 minutos Qual o problema? Tem que sobreviver, porra Os espíritos externos Sobrevive por 20 minutos Tem que me matar eles Tem que matar eles O que é para eu fazer? Os espíritos estão inquietos Aqui vai ser o grupo dos Raiders Pesquisa concluída Seus esforços são inúteis, criaturas terrestres A escuridão das profundezas é só o... Ouvi os chamados O que é isso aí? Pum Terremoto Vamos logo com isso Dá para desferir um ataque neles lá agora, eu acho Só pelo meme Eu sou o Shep Precisa de algo? Vamos fazer um ato aqui, que é a época escondida com as árvores Precisa de algo? Deve ser armadilha dos outros lados aqui Logrega, Nogu Pesquisa concluída Deve ter nadas por todos os lugares aqui, hein? Vamos ver Vai ser que aqui tem naga pra caralho Vamos logo com isso Sim, já salvei todos Opa Não vai dar pra ter a base não, não deu Vamos ver como o Locke, velho O que foi? Estamos sendo atacados Locke Que legal Os espíritos estão me aviando Pois não Trabalho feito Vou usar esse negócio de muralha Eu fazia isso quando jogava Provavelmente Vamos logo com isso Fortaleza em andamento Também dá pra fazer isso Colocar aqui na frente assim ó Plau, plau Precisamos de mais ouro Precisamos de mais ouro Precisamos de mais ouro Infelizmente eu preciso de mais ouro Um mercadinho aqui Opa, um mercadinho aqui, velho Clássico, mercadinho Seja que ele seja precisando Hummm É, não é que ele esteja precisando Não é mesmo Os espíritos estão aqui Estamos sendo atacados Precisa de alguma coisa Tem que estar atingindo logo na fonte, velho Precisamos de mais tempo para terminar os consertos, chefe guerreiro Vamos logo com isso 10 minutos Eu sou o chefe Nossa cidade está sendo atacada Eu estou precisando de alguma coisa Sei chefe Trabalhe Pegue os Os espíritos estão em paz Basta falar Trabalhe Principalmente por causa desse bicho que eu quero esconder as torres Não dá para construir aí Vou fechar o caminho É igual eu vou fazer defesa contra a Zerg Não vou estar perto Fecha o caminho que dá certo Galera, vem desmatar aqui Essa parte aqui A base está ficando vulnerável A base está ficando vulnerável Abrindo ela Não tem muralha nesse jogo Não tem Star Trek Muralha é coisa de Age of Empires Pesquisa concluída Precisa de alguma coisa Trabalho feito Vamos logo com isso Os espíritos estão inquietos Dá para você reparar Para não entrar nela Precisa de algo? Tem mais gente que é necessário aqui Tem mais gente que é necessário aqui Basta falar Trabalho feito Eu vou lançar um ataque lá Vocês todos vão pegar a árvore aqui Vamos logo com isso Vou lançar um ataque lá Espera aí Terminou de reparar Agora vou meter outra torre aqui Olha que está escondidinho aí Aqui também Falta fechar Que calor meus amiguinhos Tá, vamos lançar um ataque lá Ver se a gente consegue sair vivo Raiders Raiders à frente Vai lá Logo esta terra Será construída pelas marés Prepare-se para o abraço gélido do mar O elemento de arco está muito louco, hein? Precisa de alguma coisa Grava, vai no frente Eu jogo o terremoto e me aproveitei O que foi? Ah, perdi vários bagulhos Terremoto é sacanagem Nossa cidade está sendo atacada Basta falar Vamos logo com isso Terremoto é sacanagem Eu sinto que agora que a gente vai ser atacado com um peso aqui Seguimos reforçando essa região aí Vou fechar tudo aqui agora Para não vir nenhum bloco Deixa o saco Trabalho feito Dá para vir por cima ainda, né? Mas foda-se É... A gente para aqui Aqui, aqui Precisa de algo? O contator de vigia aqui O que foi? O contator de vigia aqui E acabou o dinheiro A muralha eu sempre fiz com as casas da facção Então tipo, com os orcos eu faço esse abrigo aqui E deixo ele aqui na facção Porque ele é resistente Tem mais vida que a torre E serve de proteção para seus peão também, né? Aí deixa a torre de boa atrás atacando Igual eu estou fazendo aqui Com os humanos eu ponho as fazendas na frente E estou indo atrás Com os mortos vivos eu ponho os ikurati mesmo Porque ele é a própria barraca E a gente está falando Lohghegar Nobu Lohghegar Nobu 20 pessoas Caralho E aí galera, tudo bom? Fala aí no chat, não fiquem tímidos Bem-vindos Eu sei que tem gente nova aí no chat Com certeza O que foi? Vamos logo com isso Trabalho feito Trabalho feito Não, faz essa coisa Vai um cara aqui Oi, puxata Oi meu chapa Oi meu chapa O que foi? Já peguei na madeira Só que sei que para contratar O 37 navios Olha o bicho preso aqui Nem que tem que bloquear Precisa de alguma coisa O preso caiu Precisa de algo Dois minutos Inclusive se inscrevam Para aparecer o sub Na tela Faz tempo que eu não vejo Mensagem de sub Estão quase chegando A 800 inscritos Também Então, por favor Eu sou o chefe guerreiro Pois não Pois não Sim, talvez eu seja um pouco ruim Como você descobriu Eu sou o que o senhor Eu sou o que o senhor Basta falar Muito útil Vamos logo com isso O pessoal faz isso Até como o Ejophi Pires Só que o Ejophi Pires Eles controlem tudo junto Tipo, a construção Um do lado da outra Para não dar espaço Para o inimigo entrar Eu preciso que os barcos estejam prontos, por favor. Não tem ninguém cabalhando neles, como é que eles estão prontos? É muito legal ver os caras pegando madeira, é legalzinho. Mantenham a formação, meus guerreiros. Nossa liberdade se aproxima. Tem 47 milhões de Yimurlobs agora, estou vendo. Sim, finalmente o fim se aproxima. Suas mortes são só o começo. Logo todas as criaturas terrestres estarão sepultadas em um túmulo de água. Olha lá, olha lá, olha lá como ia vir todo mundo, falei? Eu sou o cheiro. Nossa cidade está sendo atacada. Eu sou o cheiro. Precisa da minha ajuda? Tá vindo! Nossa cidade está sendo atacada. Oh yeah! Caraca, ele se choquei velho, mas não é assim não. Naveguem criaturas terrestres, fujam! A maré sombria está vindo para engolir tudo e todos. Quando ela começar, não haverá onde se esconder. Tá dando spoiler do Frozen Tron essa mulher aí, hein? Spoiler do Frozen Tron, bruxa do spoiler o nome dela. Não sei bem do que a bruxa está falando, mas sei que nosso destino está em outro lugar. Por ora, vamos arpar para Kalindor. É lá que nosso futuro nos espera. Tchau, tchau! Tchau!